E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro e vocês estão no canal Red Slime Gameplay. E bom galera, hoje eu vou gravar mais um vídeo aqui pra vocês, mas esse vídeo não vai ser nem de Roblox nem de Minecraft, vai ser de uma coisa nova, de um jogo chamado Stamoguyz. Sim gente, estão novas aqui no canal, eu sou muito ruim nesse jogo tá, ainda mais que eu tô jogando no PC e também é, eu girei minha skin e venho, já volto pessoal. Bem pessoal, voltei, mas chega de enrolar, vocês vão jogar aqui. Eu disse que eu tô com esse robôzinho aqui, esse robô, eu gostei do design dele, ele é bonitinho, né mamãe, ele não é bonitinho esse robô? Maravilha. Aí viu o que ele fez? Pedro, Maravilha. Não, não foi não, eu girei minha skin. Tá, mas vamos lá. Vamos ver que mapa que vai cair. Eu espero que eu caia só com o boot, mano. Que boot não dá dash, é muito fácil jogar com boot. E botpush, esse é o primeiro mapa que eu joguei com o Stamoguyz, aliás. Ah, afinal tem só boot, droga. Ah, eles ainda usam esse skill aí do demônio? Ah, não, sério. Eu odeio esse mundo. Ah, que mentira que eu consegui também isso. Continho, 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 continho. Ah, não. Levei paulada, vai, vai Pedro, vai. Eu amo jogar com o boot, mano. É que eu treino com o boot, entendeu? Não é que eu jogo com o boot, mano. Eu treino com o boot. Ah, beleza. Já... Vamos aqui. Esse robô aqui, também é um rubu. Não vai ser, mas também é um rubu. Deixa eu ver... Mais, ver se... Tem um cara que tá quase ganhando, mas não vai ganhar. É, deu o teste, não é o teste. É aquele avanço que tem, sabe? Eu não gosto desse negócio. Não me lembro do nome, eu também não gosto. Na verdade, eu gosto, mas os caras usam pra mim, mano. Eu odeio isso. O mapa que vai vir, que mapa que vai vir. Eu espero que os caras que não sejam boot, percam. Ah, eu sei uma burrinha nesse mapa. Só que já que não... Já que tem... Não tem só boot... Eu vou... Eu não vou fazer essa burrinha. Já era. Já perdi. Já perdi, Zé. Já perdi, já perdi. Ah, eu esqueci de ter esse ponto, né? Mano, eu odeio esse mapa. É sério, eu odeio esse mapa. Eu só gosto desse mapa pra terminar, mano. Só pra boot. Só pra ajudar com o boot, Zé. Não, não. Não. Quase. Ah, Fui desclassificado, né? Eu acho que eu já... Três pessoas pra ser desclassificada. E olha o que eu vou te fazer. Não. Ah, já perdi, Zé. Já perdi. Mandei um GG, mas já perdi, mano. Então eu vou pra próxima partida. Beleza, pessoal. Agora eu só tenho 25 pessoas. Eu espero que tudo seja boot. É, keep fatigant. Keep fatigant, né? Então não tem... Eu gosto desse mapa porque eu tenho umas burminhas pra ver. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, só tem 20. Já ganhou uma partida, já. Pelo menos essa daqui a gente já ganha, ok? Ah, eu vou falar. Aqui, ó. Tem um jeito aqui, ó. Isso, ó. Vamos dar um GG. Não vai que seja só 20, eles não devem continuar, não. Boa, boa. Olha, já vamos. Deixa eu ver mais pessoas aqui, ó. Olha, tá indo bem rápido do que eu pensava. As pessoas ganhando. Aí, ó, eu aqui, ó. Um robôzinho, gente. Eu aqui. Beleza, vamos ver quem foi ali. Ah, um monte de pessoas. Pois vamos lá. Ó, achei rei que... Tá, 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 tá. Tá aqui. Tem uma burrinha que... Eu não vou fazer ela mesmo, não. Tem pronta, deixa eu ver. Que a gente pula no corrimão e consegue dar aquele dash lá aqui. A gente diz, mano, a gente dá um dash. Dá um dash muito... Vai muito pra frente. Que é bom. Aí a gente pula uma parte do mapa. Entendeu? Será que ele... Ah, não, Zé. Mano! Ah, não, mas já ganhou. Tô, mano, já ganhou, mano. Não precisa nem ser primeiro lugar. Ganhar já tá bom. Aí, foi. Tô, foi uma classificada em primeiro lugar. Não, só eles, cara. Esse boot aqui quase caiu, mano. A gente quase caiu. Ah, bem, entrou. Esse cara também... Não, esse cara também... Não, esse cara também... Só que... Eu não sei, eu não sei. Eu vou ver a pessoa... Aqui, é, tá menos que que eu. Esse cara aí já vai ganhar. Deixa eu ver. A próxima pessoa que eu chuto que vai ganhar. Esse cara aí já vai ganhar. Sabia. Beleza. Última parte. Espero que seja Block Dash, mano. Porque Block Dash com o boot é muito roubado pra mim, mano. Por favor, seja Block Dash, Zé. Eu amo Block Dash. Não! Ah! Pelo menos eu tô só com o boot, né? Space Ray que eu não gosto. Eu odeio esse marrom. Eu também não gosto daquele de lava, Jack Payne. Ah, beleza. 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 Ah, não. Zé. Ah, não. O lugar errado. O lugar errado. Foi. Chegamos. Nossa Senhora. Que mito é que foi essa, minha gente. Que mito. Que mito. Que mito nada. Ah, não. 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 Ah, não. Não tem ninguém na minha frente. Vamos dar um Gigi aqui. Que não tem ninguém. Nossa, tem muita gente na minha frente agora. Agora tem muita gente na minha frente. Será que eu ganho? Não, não ganho. Nossa, mano. Tristeza, Zé. Não ganho. Pô, mas a gente vai perder com honra, né? Não, moço. Odeia essa droga, Zé. Odeia. Beleza, galera. Não tem que entrar. Não manda o meu vídeo. Não quer saber disso não. Grupo. Oito. Sete. Calma, já volto, pessoal. Beleza, pessoal. Vamos ver que mapa aqui vai cair. Tem 25 pessoas também nesse mapa. Punch. Splash. Olha, eu gosto desse mapa. É doce. Mas como isso? Ah, é. Tudo é boot. Já comecei pesando. Esse cara aqui que tá no início, aquele red slime e tal, tal, tal. Ele é o cara que eu tô no boot, tal. Pra eu poder jogar. Boots. Mano, eu não acredito. Tem cara que usa raciocínio. Meio, eles estão malgados. Mano, os cara empurra. Os boot empurra. Boots. Ah, não, mano. Eu odeio esse mapa. Não odeio esse mapa. Não gosto das pessoas que caem nesse mapa. Não gosto das pessoas que caem nesse mapa. Não gosto. Não gosto. Vambora. Eu conheço esse cara. Quem é que fica em primeiro lugar? Bem, eu acho que eu. É. O Jeju. Olha, esse boot aí, ele foi até aqui. Não, não. Ele foi até aqui. Deixa eu ver. Tem mais. Primo. Le... 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 Leiva. Leiva? Que nome é esse, gente? Primo Leiva. Tem esse palhaço? Olha que era esse palhaço do palhaço, gente. É um palhaço, mano. Mano. Ah, não. Que jogada. Não, mas ele tinha feito uma jogada. Uma jogada de só. Ele foi o Dream nesse momento. O que foi o Dream? É, ele já ganhou, já. Ele ganhou. Esse cara foi tentar, provavelmente, fazer isso. Esse boot foi, provavelmente, tentar fazer isso. Não faça. Olha. Se você é PC, não faça isso. Mas se você é bobagem, você pode fazer. Eu não consigo fazer isso, mano. Me perdi, sei. Eu não consigo fazer isso. Se você conseguir, faz, né? Porque eu não posso ir pra 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 ir. droga a pior tipo de pessoa é essa pessoa que empirra a gente mesmo, eu odeio esse tipo de pessoa não, Arsio, graça, é natural ah não Zé, não eu odeio, ah não não mentira mentira a nossa outra próxima parte só vamos ver o que a gente vai ganhar aqui nesse 50 gemas, agora tem 55 gemas, vamos para a parte B, vamos lá né pessoas, a seguir Spindle Round, eu espero que seja só boot, que aí eu posso fazer a boobinha, é só boot que eu vou fazer agora não, errei a boobinha, ah não então, errei, bom que os boot vai tudo no meio né, a parte mais difícil no meio então bora lá, o mouse eu deixo o mouse, ele tava muito perto, ele tava desconfortável, ah não que isso, que isso, que isso, que isso que é isso, meu gente ah não, mentira, mentira não, sim GGA, mentira que eu vou fazer o clássico em primeiro lugar, mano, foi boot mano, é muito fácil olha, 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 esse daqui é boot, tá, olha olha, olha, olha a boobinha, eu acho que foi por causa da boobinha, que eu tentei fazer a boobinha e não consegui eu acho que foi por causa disso mas pelo menos agora tudo é boot, né pelo menos isso ah, o mouse de tempo não gosto desse mapa não, não não gosto desse mapa 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 não gosto desse mapa ó meu nome tá aí vai oi que está avim aqui, no que fica tá ai ah, sim ah, não não mentira não perfeito eu vou eu vou ir ah não 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 é possível o cara que tá mais na frente tá lá no final só que né eu também tô lá no final eu vou lançar a bola e depois eu vou ficar aqui é pelo menos passar ou passar é melhor do que nada melhor do que não passar mas agora eu espero que o último seja é bloc 10 que se for talvez eu ganhe eu gosto muito assim nesse ano eu nunca tive nesse ano mas eu acho legal olha 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 os noob não tô falando quero vai ficar aqui para sempre agora não nossa que que coisa que foi essa que eu acabei de ver né vamos lá eu odeio eu odeio super slide eu odeio super slide olha 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 ah não né não é não foi foi eu não sei que é Olha, olha o livro novidade do início do garoto aqui, ó. Hum, afi, poderia ser classificado por uma senhora. Ah não, o que é isso, o que é isso, o que é isso? O que é isso, sua bondade? Você cai, você cai aqui, eu pergunto isso, né? Será que eu ganho? Ah não, afi, a última. Se eu não ganhar essa, eu vou ficar muito bravo, mano. Vou ficar muito bravo se eu não ganhar essa, Zé. Vamos lá, pessoal, é Canon Climbing, as boas. Só tem boot, né? É, só tem boot. Pelo menos isso, né? Não, não. Não, não. Não, não. Agora, não. Agora, não. Agora, não. Ah, é aqui. Não, 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 faz gol. Eu estou estonando no sábado, fazendo um bebê. Não, bebê, isso aqui. Não, não. Vai, mas não tem, gente. Deixa eu ver. Eu vou ver o espetáculo. Eu quero ver o estário tomar na frente. Será? Não, esses daí já perderam, já? Vambora. Não, não, não. Nariz tem cupido e papacas, né? Papacas. Não entendi o que que eu disse. Papacas. Space Race. Segundo mapa. Eu odeio esse mapa. Eu já disse pra vocês. Eu vou continuar a dizer lá. Eu odeio esse mapa. Porque ele é muito difícil. Agora eu fui o lado certo. Agora eu fui o lado certo, vocês. Ah, não. Ah, perfeito. Ah, vou mesmo assim. Agora eu fui o lado certo. Espero tranquilo. Agora vai. Ah, não, mano. Agora vai. Corrida de boot, mano. Boot contra um player real. Ganha ou não ganha? Não ganha. Corrida de boot, mano. Mas pelo menos eu vou ser classificado. Classificado eu vou ser, mano. Impossível. Impossível eu não ser classificado. Eu leio até como vai viver com uma gema, né? Eu leio. Classificado eu fui. Segundo lugar. Classificado em segundo lugar. Melhor do que nada. Péssimo, né? Já vou ser classificado. Péssimo, né? Nossa, quase que esse boot aqui foi classificado, mano. Quase cair. Block dash, por favor. Block dash ou laser? Ou block dash ou laser? Um desses dois, mano. Lazy. É porque tem boot, mano. É outro laser, mano. É outro laser, mano. O muito mais,. É mentira que eminheu as iluminadas. O bom é que boot eles não sabem. O que? O que? O que? O bom é que boot não sabe usar o teste. Ganhei Ganhei Aí Mas bem pessoal, esse foi o vídeo, quem gostou Deixa seu like, se inscreve no canal Ative o sininho, não esquece não se eu não te ver Nem novos vídeos que você é aqui no canal Valeu e até o próximo vídeo E se vocês quiserem Mais vídeos de estomogás É só mandar aí nos comentários Deixa eu ver se eu vou Já me mando ver o que eu vou explicar Não quero ver o que eu vou Eu vou ver mais uma coisa aqui Deixa eu ver se eu vou Não, muito pouco, muito pouco É, mas é isso Tchau pessoal, até mais